Olá, eu sou o Jonathan, sou professor da Educação Básica no estado do Tocantins. Atualmente, eu leciono História no Centro de Ensino Médio Orquelina Torres. Eu fui convidado pela ANPU para fazer parte do projeto Bicentenário da Independência do Brasil. Gostaria de falar de um texto chamado Como um Vulcão. Ele foi escrito por Murilo Dias Winter, ele é pós-doutorado da Universidade USP e o seu texto se encontra no site chamado História Aberta. De acordo com o autor, a metáfora de um vulcão em erupção foi muito utilizada por jornalistas e políticos durante a metade do século XIX. Essa figura de linguagem, ela é reveladora para compreender a formação brasileira, pois debaixo de uma superfície calma, uma série de movimentos de constentação estavam em agitação e entravam periodicamente em violentas erupções. Assim, é importante compreender que a independência do Brasil, da maneira que aconteceu e como nós a conhecemos hoje, foi apenas uma entre as diferentes possibilidades da época. A construção da unidade territorial e política do nosso país sofreu fortes contestações em diferentes províncias no Brasil. Essas divergentes ideias foram colocadas em disputas no discurso, em jornais, em panfletos e também no campo de batalhas. Houve guerras das independências no estado do Pará, da Bahia, do Maranhão, do Piauí e na antiga província cisplatina, que hoje é a atual Uruguai. Ainda que pacificados e com a vitória do projeto unitário, liderado por Dom Pedro, a tensão política nunca foi completamente dissipada e o vulcão teve novas erupções. Não é à toa que a legislação vigente naquele período considerava tentativas de rebelião e sedição por parte dos rebeldes. A punição era a execução pública e cruel e o confisco de bens. E isso aconteceu com uma figura conhecida, o Frei Caneca, que foi fuzilado publicamente por ter sido considerado um dos líderes da Confederação do Equador, que é um movimento de insurgência que, a partir de Pernambuco, buscava criar uma república independente no norte do Brasil. O autor continua falando que, no período regencial, quando Dom Pedro teve que retornar para Portugal e o seu filho não tinha idade suficiente para assumir o trono, nesse período, redatores do jornal Diário do Rio de Janeiro escreveram, em 1838, que o vulcão anárquico teve novas erupções. Isso foi uma referência a vários movimentos que ocorreram em diferentes lugares do nosso país. Esse grupo de pessoas estavam insatisfeitos com a situação que estavam vivendo e também estavam contestando as autoridades do Brasil Império. Então, eles recorreram a revoltas populares. Nós temos, então, a Cabanagem, no estado do Pará, nós temos a Balaiada, no Maranhão, a Revolta dos Malês, na cidade de Salvador, Bahia, Guerra dos Farrapos, liderada por latifundiários, no Rio Grande do Sul, e a Sabinada, que foi conduzida pela classe média no estado da Bahia. Mesmo derrotadas, essas insurgências, elas deixaram um repertório de experiências, de vocabulários, de conhecimentos, que ajudaram a moldar o Brasil no qual nós conhecemos hoje. Como professor do ensino médio, eu levaria, com certeza, esse texto para a sala de aula, para ler junto com os estudantes, especialmente ali na segunda série, pois é um período ali que, normalmente, a gente trabalha a história do Brasil colonial e imperial. A partir da leitura desse texto, da reflexão e da análise, eu ia propor aos estudantes que eles se dividissem em grupos. Cada grupo de aluno serão estimulados e incentivados a fazer uma pesquisa sobre alguma revolta popular do período regencial. Por exemplo, um grupo ficaria com a cabanagem e outro ficaria ali com a balaiada. Depois de realizarem suas pesquisas, eu, como professor, gostaria e pediria para eles um roteiro de apresentação, que eu pudesse ler e, assim, orientá-los. Marcaria um dia específico para eles realizarem essa apresentação e socializar com os demais colegas o resultado das suas pesquisas. Poderia ser por meio de um cartaz, por meio de um desenho. Eles teriam liberdade criativa para apresentar o resultado da sua pesquisa. No final, eles devem entender que a independência do Brasil poderia acontecer de diferentes maneiras e não apenas uma única forma no qual nós conhecemos hoje. Então, essa é minha contribuição como professor para esse texto e como utilizá-lo de maneira didática em sala de aula.